A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou projetos na área da segurança pública em Santa Catarina. Uma das matérias é o projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal. A proposta visa modernizar uma lei estadual de 1978 e unificar a legislação de regência dos fundos que eram feitas por decreto. A CCJ também aprovou o reconhecimento dos riscos da atividade profissional exercida pelos vigilantes de empresas de segurança pública. A medida está prevista em dois projetos de lei apresentados pelos deputados Ricardo Alba e Gessé Lopes e que foram apensados para tramitação conjunta. O deputado Gessé Lopes é autor de outra proposta aprovada pela comissão e que obriga o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino. Outro projeto aprovado na área de segurança institui a política de prevenção e combate a furtos, roubos a cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, entre outros equipamentos. O objetivo da proposta apresentada pelo deputado José Milton Schaefer é garantir que segmentos da sociedade contribuam para a prevenção a estes crimes.